Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica e hoje nós vamos falar sobre interligação elétrica e circuito elétrico 220 para as máquinas Daikin essa daqui é uma Daikin 18.000 BTUs, condensadora né e aqui eu vou fazer a parte elétrica agora para quem tem dúvida aí, esclarecer então, esse daqui é o borneamento são os bornes de interligação elétrica da condensadora Daikin todas elas vêm desse mesmo jeito, máquinas de 9.000, 12.000, 18.000 essa daqui é uma de 18.000 então, tem aqui embaixo o L, N e aterramento L e N, aterramento 220 então, vem as duas fases aqui e o aterramento aqui esse é o que vem lá do quadro de força aqui embaixo então, você liga primeiro esses aqui embaixo, tá? liga primeiro 220 depois, você vai fazer a interligação elétrica que é aqui em cima vendo ó, o 1, o 2, o 3 e o aterramento aí, esse daqui, na parte de cima é o que vem lá da evaporadora a mesma sequência que você liga aqui em cima desse daqui, você tem que ligar lá na evaporadora, certo? vou fazer a ligação aqui agora Música 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 é isso aí pessoal ó, parte elétrica finalizada aqui então, a sequência que você liga aqui a interligação elétrica você tem que ligar lá na evaporadora, certo? por que que eu falei que tem que fazer a primeira parte elétrica 220? porque ó, o fio de interligação fica na frente então, você não consegue parafusar o 220 aqui se você fazer a interligação elétrica primeiro então, primeiro você faz a interligação primeiro você faz o circuito 220 depois você faz a interligação elétrica depois você faz a interligação elétrica, certo? vamos dar uma olhada lá como ficou a evaporadora e essa daqui ó, é a evaporadora tá vendo ó, mesma sequência 1, preto 2, azul 3, branco e o aterramento não precisa ser essa sequência de cores, tá? a gente está acostumado a usar essa mesma sequência em todos os equipamentos então, a gente usa essa sequência de cores mas, a sequência que você você ligou o preto no 1 aqui tem que ligar o preto no 1 de lá, entendeu? sempre assim a mesma sequência não tem o que errar beleza? aqui ó a evaporadora Daikin funcionando perfeitamente é isso aí pessoal a instalação é simples vem tudo numerado não tem nem como errar é que algumas vezes a gente fica inseguro mas é bem simples mesmo tá ok? não esquecendo o cabo 3 aquele que você liga no polo 3 no borne 3 não pode ter emenda se caso tiver uma emenda no cabo pode dar erro de comunicação no equipamento tá ok? se caso você fez a instalação do equipamento e tá dando erro de comunicação você pega o cabo 3 e troca só o cabo 3 o cabo 1 e o cabo 2 não tem problema dele ter alguma emenda mas o cabo 3 não pode ter emenda tá ok? deu erro de comunicação pega um cabo qualquer liga porque algumas vezes você faz uma instalação num lugar onde já tem uma infraestrutura já tinha uma pré-instalação aí você só vai e coloca o equipamento tá dando erro de comunicação entre as unidades você pega o cabo 3 e coloca um fiozinho de fora mesmo da condensadora até a evaporadora e vê se voltou a funcionar beleza? qualquer dúvida aí que você tiver de climatização pode contar com a gente certo? muito obrigado tchau 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 tchau